Estou sentindo uma lágrima que escove em meu rosto Estou sentindo uma lágrima que escove em meu rosto Eu sei que eu não era nada Mas tu me escolheu Entre as flores Entre o jardim cujas cores Tu me escolheu Tu me escolheu Entre as flores Entre o jardim cujas cores Eu não era nada Eu não era nada Como pode Um amor tão grande assim Se diminuir Pra caber dentro de mim Como pode Um amor tão grande assim Se diminuir Pra caber em mim Como pode Um amor tão grande assim Se diminuir Pra caber em mim Eu não era nada Eu não era nada Mas tu me escolheu Tu me escolheu Mas tu me escolheu Tu me escolheu